Olá, bem-vindos ao segundo bloco do programa Nois de Joinville na sua quarta-feira, hoje dia 30 de abril, é esse mês de abril, já era, vem por aí, agora o mês de maio, amanhã inclusive, que já estreia com o dia do trabalho, é dia do trabalho, porque aliás o pessoal não vai trabalhar, você já viu com a tradução, Carlos e Roseli, nossos amigos que estão aqui ao vivo conosco, dia do trabalho ninguém trabalha, né? Tá certo, mas no dia 30 de abril também é conhecido como uma data, em que lá no ano de 1975, nós tivemos o fim da guerra do Vietnã, Essa guerra aí, aliás, que culminou com a retirada norte-americana e o exército sul-vietnamente que estava por ali e que finalmente acabou colapsando as tropas americanas e não conseguiram expulsá-los, né? Então ficou a retirada dos norte-americanos, norte-americanos em 1975 e finalmente algumas mudanças por lá aconteceram, uma delas, por exemplo, foi a tomada pelos comunistas, né? Tomaram a cidade de Saigon, pondo fim à guerra do Vietnã, Saigon passou então a se chamar Ho Chi Minh. Sim, tudo isso teve uma mudança com todo esse episódio da guerra do Vietnã, muito dinheiro foi derramado, bem como muito sangue. Mas falando em dinheiro, sangue derramado, tem gente que vai derramar lágrimas, isso olha essa noite, meu amigo Carlos, porque hoje encerra, hoje dia 30 de abril, é o último dia para a declaração do imposto de renda. Então se você não usou as últimas semanas e não fez a sua declaração, você tem até a meia-noite de hoje. Aí você vai derramar suor, tentando entrar no site congestionado, ou vai derramar lágrimas depois, porque aí você vai ter que pagar uma multinha e aí dói no bolso, dói e dói bastante. Eleitores de Santa Catarina tem até o dia 7 de maio para fazer ou transferir o título de eleitor aqui em todos os cartórios eleitorais. Aliás, os novos títulos e essas transferências só podem ser feitas nos cartórios eleitorais. Caso a situação não estiver regular, o eleitor não poderá votar em 2014. Então, portanto, fica aí o toque, que ainda temos um prazinho, viu? O seu título está tudo certinho, né? Não tem problema. Corre, pum, quase atende. E o prazo, então, portanto, no dia 7 de maio para fazer aí essa transferência. Gente, também falando sobre isso, audiências com técnicos da Fundação Repuji, irão apresentar os conceitos gerais da lote aos moradores que tiverem aí necessidade de conhecer o que está sendo planejado aí em relação às mudanças do zoneamento aqui dentro de nossa cidade. É uma lei de ordenamento. É muito importante cada comunidade participar, ficar ligadinho no que está sendo planejado aí para o seu bairro. Porque o negócio é o seguinte, depois que acontecer, aí muita gente vai reclamar, mas eu não sabia que ia sair em prédio nessa região, eu não sabia que podia ter empresa nessa região e tal. Aí fica um negócio estranho. Então, portanto, no dia 6 de maio, teremos aqui na região do Costa e Silva, no centro comunitário. Dia 6 de maio, centro comunitário. Eu sei que é morador do bairro Costa e Silva, aí da região do Bom Retiro, Santo Antônio, bairro Glória. Fique ligado, Distrito Industrial, fique ligado com o que está vindo por aí, com essa lei de ordenamento territorial, porque haverão muitas mudanças e depois o pessoal reclama, mas por quê? Porque o pessoal não participa. Aí não participa, depois corre atrás do prejuízo. Aí não há mais o que fazer, porque tudo já está fundamentado dentro de leis. E aí, meu amigo, fica a sua reclamação ao vento, como diria Bob Dylan, Blowing in the Wind. Olha, suspensa a paralisação dos agentes administrativos do Hospital Municipal São José, aqui de Joinville. Uma notícia, aliás, que a nossa equipe de jornalismo deu em primeira mão ontem aqui na TV Babitong em Joinville, que também vai nas redes sociais e para todo o planeta, de que haveria essa paralisação no dia de hoje. A paralisação foi suspensa, porque nesse exato momento, às 10 horas da manhã, quando ela seria feita, aconteceria uma reunião junto com o prefeito Udo Dele. Então, o sindicato dos servidores de Joinville, o sindicato de Joinville, junto com o prefeito Udo Dele, reuniriam para, nesse mesmo horário, discutir a campanha salarial dos servidores do município. Seriam aí cerca de 120 servidores administrativos, lá do Hospital Municipal São José, que parariam as atividades por uma hora, primeiramente, para dar uma indicativa de que como seria a coisa, se a coisa não entrasse no sistema. Mas o que eles querem? Gente, é simples. Uma das principais reivindicações é que eles também trabalhem somente 6 horas por dia, ao contrário do que acontece agora, que são 7 horas por dia. Mas por que eles querem trabalhar 6 horas por dia? Porque todos os outros funcionários da prefeitura trabalham somente 6 horas por dia. E, com exceção, ao setor administrativo do Hospital Municipal São José, que trabalha 7 horas por dia. Toda a vida pediram para ter aí, com o prefeito Udo Dele, resolver a situação, nunca foram ouvidos. Procuraram a imprensa, a imprensa divulgou e deu no que deu. Aí o pessoal da comunicação do hospital não gostaram muito, mas é isso aí. Porque se a própria empresa não te dá ouvido, se procura, você vai procurar a mídia, você vai procurar a imprensa. E aí a gente torna público e tem que dar uma solução. Senão a gente fica falando, falando e falando. Nós temos aqui agora, a nossa diretora aqui, ela vai colocar para você, ela está paradinha, não está fazendo nada, vai botar um vídeo para nós. É, sobre o processo de tratamento de esgoto. Esgoto ou vídeo? É um vídeo, está aí dentro do nosso material já. Se tiver o link, você pega o link, puxa lá, faz aqui no esquema. Sombra, brota, está no link? É, tem o link, tem que puxar lá para abrir. Enquanto isso, eu quero conversar com você sobre justamente essa questão do esgoto aqui em Joinville. É, tratamento de esgoto principalmente. Muita gente vai passar a receber, dentro de alguns meses, um aumento na tarifa de água. Por quê? Não exatamente pelo consumo de água, mas sim a taxa de esgoto, que é equivalente a 80% do que você consome em água. Então, as pessoas muitas vezes vão se assustar com todo esse valor que vai ser incrementado na sua conta. Então, a dica é, mais uma vez, usar racionalmente a água e você também saber de que forma tratar o esgoto. Puxa o link, ele bota lá. Não tem link aqui. Não está ali? Não. No final da matéria? Dentro do CA30? Qual é a matéria? CA30 esgoto, a número 2. Então, a gente vai... Não tem nada, está vazio o vídeo da linha do tempo também, só tem sombra, não tem nada aqui. Não, é dentro do CA30. CA30. Isso. Aqui tem... É um caminho complicado, que nem o do esgoto, mas o do esgoto nós vamos mostrar para você no vídeo. Nunca diga nunca. No vídeo você vai achar, vai mostrar. E o que vai acontecer ali? Você vai conhecer o caminho desde a tua pia, o que é que acontece? Por que se chama água de esgoto? Por que essa água tem que ser tratada? Como é que esse processo acontece? Como é que isso acontece? Por que isso vai ser cobrado de você aí dentro dos próximos anos? Você está vendo aí na tua região, toda essa tubulação que está sendo colocada nas ruas de Joinville, região a região, bairro a bairro, rua a rua, beco a beco. Essa é a verdade. Essa tubulação foi instalada. Ah, mas instalar aqui e não... Mas não deu, ninguém, não veio o aumento. Não, é que não foi feito o ligamento. A partir do momento que for feita a ligação do seu esgotamento sanitário à rede pública de esgoto sanitário, aí você vai perceber que vai passar a pagar, sim, pelo esgoto. E isso tem que ser feito de uma forma correta, até porque vai haver uma grande fiscalização em todo esse sentido. Mas nós temos o vídeo no ponto, está na ponta da agulha aí, é só puxar o gatilho. Então, vamos ver esse material aí. Solta o esgoto! Você sabe o que é o esgoto e para onde ele vai? Depois que a água é utilizada para tomar banho, escovar os dentes ou lavar a roupa, passamos a chamá-la de esgoto, pois não é mais potável para consumo. 80% da água que é consumida vira esgoto. Assim, todo esgoto produzido nas residências é coletado por uma tubulação que passa na rua e vai transportá-lo até a estação de tratamento de esgoto. Na estação, o esgoto passa por diversos tipos de tratamento com bactérias, contando até com a ajuda da luz do sol para remover os poluentes da água. Uma vez tratado, o esgoto retorna ao rio, sem causar danos ao meio ambiente e àqueles que entrarem em contato com a água. Agora que você sabe o que é o esgoto e para onde ele vai, vamos utilizar a água de maneira mais consciente? Pois é, como a gente fala para você, é uma boa dica usar a água mais conscientemente, até porque senão o negócio vai pesar no seu bolso. Mas já fica por aqui porque nós temos uma imagem exclusiva de um acidente que aconteceu na noite de ontem entre um caminhão que bateu na traseira de um ônibus da Gideon, na SC-108, conhecida também como Rodovia do Arroz. Está no número 3 ali, a Fotolinks, Fotolinks. Nós temos uma imagem para você que tudo poderia ter dado uma grande tragédia. Alguns fatores colaboraram para que a tragédia não fosse maior, porque saiu gente muito machucada dali. Mas se esse ônibus, se esse ônibus, que nós vamos mostrar a imagem para você, se esse ônibus estivesse cheio de gente, meu amigo, temos a imagem aí que ela vai mostrar para você, olha só, na Rodovia do Arroz, o ônibus que tinha 6 passageiros somente, o caminhão deu-lhe uma chapoletada, uma cacetada, uma paulada, e outros adjetivos que ele não podia estar aqui, o caminhoneiro saiu ileso, o caminhão com placa de Curitiba, mas o caroneiro do caminhão, ele foi ter que ser socorrido, desencarcerado pela equipe do corpo de bombeiros voluntários, e foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Municipal São José. Quer dizer, pode voltar aqui para a gente, está aí, você viu a imagem, que negócio incrível, né? Mas aí você pode perguntar, mas o ônibus estava parado, o caminhão veio e bateu atrás, é que é o seguinte, vamos fazer justiça também, será que a culpa foi só do caminhão nele? O ônibus estava no acostamento carregando o passageiro. O caminhão veio e deu atrás, mas quem passar ali pela Rodovia do Arroz, vai perceber que a sinalização horizontal, as pinturas de faixa, elas estão muito precárias, estão muito precárias, então quem vem à noite ali, não tem muita noção, qual é a tendência? Tem no escuro, não tem iluminação ali, você vai atrás da luz que está lá na frente te guiando, de repente ele achou que esse ônibus estava em movimento, e foi no rumo, na direção do ônibus, e quase entrou para dentro do ônibus, quase acabou entrando dentro, o ônibus estava parado no ponto de ônibus, e o caminhão deu-lhe essa cacetada. Aliás, fica aí a dica também de que essa rodovia, a SC-108, é uma rodovia estadual, portanto, é uma concessão do Estado. Fique de olho em tudo que o governo do Estado está fazendo aqui em Santa Catarina, porque nós teremos eleições, ah, mas então você está falando que tem que trocar de governador, não estou insinuando nada, eu só estou afirmando que o governo do Estado, ele recebe as indicações de obras, a indicação de melhorias de quem? Do legislativo. Quem é o poder legislativo? Os deputados estaduais. Deputados estaduais. Esse pessoal ganha um dinheirão enorme. Joinville é o maior colégio eleitoral, não sei o que estou dizendo, você pode entrar lá no site da Legis, está tudo lá, está tudo lá escrito. É o maior colégio eleitoral. Quando é a época da eleição, esse pessoal, eles caem aqui, igual lambaria, assim, quando você joga pão dentro da água, eles vêm tudo comer voto aqui, tudo comer voto aqui. Depois que eles se elegem, some um para um lado, some outro para o outro, só aparece novamente na época da eleição. Então, as eleições estão aí. o prazo para você regularizar, se transferir o teu título, é 7 de maio. Pense nisso. Lembre disso, o pessoal aí da rodovia do Arroz, que diariamente, o pessoal ali passa medo. O pessoal ali passa medo. Diz que ali é um terror, que aquela rodovia é estreita, a velocidade é sinuosa, a velocidade não é respeitada. Por que não é respeitada? Porque não tem fiscalização. Não tem fiscalização. O cara vai respeitar para quê? Ele já está passando por ali para cortar caminho. Você está cortando caminho, porque está com pressa, mas quer ir pela 101. Já vai por ali. Então, ali o que você acha que ele vai fazer? Ele vai descer o cacete no carro para andar, para chegar mais cedo. Entendeu? Então, essas coisas, gente, é que temos que analisar no momento de escolher candidato. Não estou falando a favor de Beltrano, não estou detonando aqui fulano. Não tem nada disso. Não tem nada disso. São esses artistas aí que estão lá na Assembleia que provocam esse tipo de coisa aí. O nosso, só um pouquinho aqui, o nosso amigo Marcos Pivari está com a gente agora no chat e ele achou que era sexta-feira hoje. Boa tarde. Boa tarde. Está bem perdido o senhor para estar de São Paulo. São Paulo conosco ao vivo, né? Não, mas ele perdeu. Eu estava perdendo o programa, aqui, já estava me chamando no bate-papo, no tal, que eu não estava atendendo ele, que ele achou que era sexta. Puxa, Marcão. É que o programa aqui é interativo, né? Você está ouvindo aí um internauta que está conosco ao vivo nesse momento, mas o meu amigo Marcos Pivari, de São Paulo, se perdeu no primeiro, se perdeu no primeiro bloco uma presença ilustre, uma entrevista de uma... nossa senhora, um ícone aqui do nosso campeão, hein? É... Eu falei para ele que ele falou bem de uma campeã, hein? Falou bem mal. Falou, vamos deixar ele curioso para ele assistir o... Ele quer que eu conte? Não, falou bem, falou bem. Vai assistir. É uma totalizão para ninguém. Me manda achar que hoje é sexta-feira e perdeu o programa. Abraço, São Paulo. Obrigado pela audiência. Esse é outro artista, esse Marcos Pivari. Esse é um artista. Abraço para o Manu, que está lá sempre com ele, né? Ô, Manu, tudo bem com tudo? É, legal para a Paulinha também, né? A mãe da Manu, esposa aí do Marcos Pivari. Família Pivari de São Paulo nos prestigiando aí com o Solu Guiênse. Mas falando em artista, o grupo de estudos da Associação dos Artistas Plásticos aqui de Joinville, a Plage, faz na quarta-feira, hoje, às sete horas da noite, uma reunião lá no Ateliê da Cidadela Cultural Antártica, né? Fazendo aí uma avaliação sobre as propostas individuais e, inclusive, da ação experimental para a próxima feira na Rua do Príncipe, aqui em Joinville. Uma feira aí que vai ser realizada como exemplo das duas edições anteriores, com a participação dos artistas aqui de Joinville. E isso é muito bacana, muito importante. Não interessa se você faz parte da Plage ou se você não faz. O importante é que, se você tem a arte, se você produz arte, seja lá pintura, um artista plástico, aí eu faço escultura, não tem problema. Vá até a Associação dos Artistas Plásticos de Joinville, hoje à noite, às sete horas da noite, lá na Cidadela Cultural Antártica, e converse com o pessoal. está lá o Kleber, como é que é o nome daquela? Uma que jogou os caixões de difundo lá dentro do Rio Cachoeira? A Marcia. A Marcia Camargo. Aquela é uma artista, meu Deus. Aquela já fez coisa aqui, não, mas eram caixões assim, feitos, caixões de isopor, para mostrar que o Rio está morto, quer dizer, já nasce morto aqui na Nascente. Inclusive que o nosso amigo Carlos e a Roseli passaram por ali e se assustaram. Eu me envergonho, eu me envergonho, eu gosto, eu digo assim, eu gosto dessa cidade de barbaridade. Já fui embora da ilha, fui embora desse país, não fui para nunca mais voltar, mas voltei, voltei. E agora que eu voltei, agora daqui ninguém me tira. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente passa vergonha, muitas vezes, com a nossa Joinville. Temos aqui, no estúdio do programa Joinville, assistindo conosco, participando o casal Carlos e Roseli, eles são do estado do Paraná. E, outro dia, passaram pela rua Rui Barbosa, que faz o acesso ali, um entroncamento com a BR, com a rodovia BR-101, aqui no bairro Costa e Silva. E, bom, eles estão aqui, podemos ouvir a voz. O que vocês viram ali? Muita natureza? Nós só vimos lixo, sujeira, depósito, né? A gente ficou assustado. ensinaram a gente para usar essa roupa, cortar, para sair na BR, mas, graças a Deus, não aconteceu nada com nós. Mas, ficou a desejar. Olha só. Ficou a desejar. É o depoimento do visitante, que vem a Joinville, e quantas pessoas não saíram daqui com essa mesma impressão. Enquanto isso, o prefeito Udo Deller, que já esteve, prometeu, nós temos gravada aí, entrevista, a gravação, o prefeito Udo, estava lá, o secretário da subprefeitura Centro-Norte, o Estrigote, João Luiz Estrigote, estava conosco lá, acompanhou, o Aldo Borges, da Fundema, Fundação do Meio Ambiente, estava junto, e o que eles decidiram? O prefeito determinou que iria solicitar o fechamento daquela via, para que ninguém mais entrasse de carro ali, porque aquilo ali é lixo que vem com caçamba, com caminhão, lixo não vai sozinho até ali. Não vai sozinho até ali. Tem pessoal dali, morador dali, também joga. Também joga. Mas, a maioria chega ali com caminhões. Então, a ideia e a promessa do prefeito Udo Deller, aqui de Joinville, era justamente essa. E eu, prefeito Udo, eu sei que o pessoal lá da Secretaria de Comunicação, eles copiam tudo, e o estudo que o pessoal que faz aqui faz, ele diz, ó, amanhã você vai para o bico do corvo. Vamos levar lá para a prefeitura que você andou falando, você meteu o pau no prefeito ontem. Metei com razão. Por quê? Na página número 6 do plano Joinville, de novo o melhor, o prefeito Udo dele, comprometeu. Está aqui, ó. Tem, eu não, ah, isso aqui ninguém me tira. Isso aqui o guarda sete chaves. Temos lá, ó, na página 6, sobre a saúde, a questão de saúde pública. temos, o que mais é agravante ainda, temos lá, na página número 19, está aqui, prefeito, não estou inventando, o senhor escreveu, o senhor escreveu, prefeito Udo. Está aqui, ó. O do, o coelho, a administração, ele e o coelho, o coelho também, vou pegar o coelho, já peguei o coelho. Tem um vídeo aqui, você quer passar? Vamos, vamos, eu não vou ficar falando, porque vai falar o prefeito Udo. Esse vídeo foi feito no dia 8 de novembro de 2013. Essa é a matéria, né? Final da rua Rui Barbosa, no Costa e Silva, virou depósito de lixo. O local abriga uma das principais nascentes do rio Cachoeira. Muito lixo jogado aqui nessa região do Costa e Silva. São moradores, são empresas que trazem toda espécie de resíduo e acabam depositando aqui, onde é a região da nascentes do rio Cachoeira. Secretário da Prefeitura, presidente da associação, prefeito. Prefeito Udo também fez aqui uma visita à região do final da rua Rui Barbosa, exatamente aqui na região das nascentes do rio Cachoeira. Prefeito, a expressão do senhor, quando eu te vejo aqui, é a verdade, deplorável que nós já reconhecemos a nossa área, desenvolvemos 60 mil e 60 mil, pelo menos meia dúzia de vezes, continuamos se repitindo, fizemos um apelo para a comunidade, e por uma organização, para que nós não identificássemos a passagem, mas que é do que nós estamos vendo hoje, novamente, estamos determinando que essa passagem seja interrompida, para que a gente possa fazer com que a nossa nascida do rio Cachoeira reconcidá-lo mais bem, por exemplo. Pois é, prefeito Udo, o senhor falou, pode passar por aqui, pode passar por aqui, o senhor falou, inclusive está aqui, a primeira ação, no que o senhor diz respeito ao meio ambiente, aqui no seu plano 15, plano de governo, diz, planejaremos e executaremos ações para a despoluição gradativa do rio Cachoeira. Guardar aqui, vou cobrar o senhor sempre, porque o senhor despoluir o rio Cachoeira, o senhor tem que começar pela nascente, agora nascente, cheio de lixo, do jeito que o senhor viu, o senhor ficou de fechar, interromper a passagem, e não interrompeu. Dia 8 de novembro de 2013. Meses, meses, quer dizer, um negócio impressionante, um negócio impressionante. Amigos do programa Mais de Joinville, também queremos falar sobre uma situação lá do... Está tocando o telefone, se for para mim, eu estou trabalhando. Morador lá do bairro Jardim Paraíso, o Rolf Otto, que colocou inclusive nas redes sociais, de que a iluminação pública lá está dificilada, principalmente ali na rua Áquila, rua Sagitários, e a lateral da rua Apus, onde vários postes estão com as lâmpadas apagadas. O CINFRA deu um prazo de 48 horas e o prazo já se extinguiu. O pessoal continua reclamando lá de que não foi feita a troca destas lâmpadas. Então, quer dizer, é a municipalidade, mais uma vez, que acaba... A gente está aqui, jornalismo, gente, eu não sei se só mete o pau, se só ferra. Não, jornalismo é justamente isso, falar daquilo que ninguém gostaria de ouvir ou de que fosse falar. Isso da parte do governo, né? Eles não querem crítica. A nossa missão é essa, ser a voz da comunidade. E é o que estamos exercendo aqui. Vamos mandar um abraço para o seu Pedro lá no Rio de Janeiro e a sogra dele, a Dona Zeli, eles estão ligadinhos aí no segundo plato, tá? Ô, seu Pedro! É o que eles ligam agora que você está assistindo. É o Pedro Paulo? O seu Pedro, o Pedro Paulo lá no Rio de Janeiro. Me mexe com isso, o negócio é... A sogra, Dona Zeli. A sogra, opa! Aliás, o seu Pedro, Dona Zeli, viu, Pedro, olha bem nos olhos da tua sogra e dá um abraço na tua sogra, hein? Porque agora, recentemente, foi o dia da sogra, hein? É, o dia... Dia internacional da sogra. É, você tem que... Tratamento da sogrinha aí. Que bacana! Tem que ir das mães depois ainda, né? É, temos que ficar... Essa voz é minha, tá, seu Pedro? O senhor já conhece a minha voz. É o pessoal lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nos dando audiência ao vivo nesse momento. Quer dizer, estamos aqui com o Paraná ao vivo, mas ao vivo de corpo presente, São Paulo ao vivo e Rio de Janeiro ao vivo. É, dito isso, nós gostaríamos de agradecer a participação, a audiência e a presença de todos os nossos amigos internautas aí que, de uma forma ou de outra, fizeram aí essa interação muito bacana que, aliás, é a proposta do programa Nas Júlias Vídeas. É isso aí mesmo. Toca telefone, o pessoal vem aqui. É isso quando o pessoal não chama no portão, né? Ô, seu Zé, diz lá pro seu Zé falar lá na rádia, né? Tem um, ele diz, é... Fala pro seu Zé falar na rádia, que é a rua que é atrás. Vem ali no portão, senão a gente fala. Mas é na Web TV, tá? É na Web TV. Não é mais na rádia. É, a gente fala mesmo. Não tem problema, a gente entenda. É lá na... É, o Nambabitão, ele bota no jornal. De um jeito, nós fazemos chegar a informação. Amigos, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos o privilégio da sua companhia durante esta tarde de quarta-feira. Um bom feriado a todos aqui no For Viajar. Muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado nas estradas. Vocês dois também, meus amigos, Carlos e Roseli. No retorno, que seja bom, que seja tudo certinho. E quem pegar a estrada, muita atenção. Tá certo? Nós voltamos no domingo, às nove horas da noite. Fui! Tchau, tchau! Tchau!